Aqui é o Spike O Spike, ele é um cachorro Ele não é agressivo Aqui na terra Caraca A porta dele é grande Aí ele prende Quando ele prende, aí ele morde Vamos ver Deixa, deixa só ele Então galera, eu cheguei aqui na casa da Thaís Aqui é o Spike Todo fofinho Conta um pouquinho o que está acontecendo Ele não é agressivo Ele é um cachorro que ele Redossa Porém, ele está com A explicação, né A explicação que chama E ele não é caçado Só de uma coisa Né Né Não, por enquanto está bom Arrepiado, rabo em pé Aqui já está mostrando a confiança dele dentro de casa Pode vir só mais um pouquinho Aí, está bom, está bom Espada Deixa só ele interagir Você vê que ele mordiz que continua, ele não para Então é agressão Então é agressão alta aqui, ó Rabo alto Arrepiado Tudo é agressão Insegurança ele não tem Aqui no ambiente dele ele sente muita confiança Não, não, mas Ele vai se esconder Não, não Ele vai se esconder Quem tem saída pra lá? Não Para a chave Now! Now! Vai galera Brabo Já saiu piano Já arrebentou o pote de água Vamos tirar ele Certo? Agora que bom Sai de casa agora, tá com medo Segurança, gente novo Vamos entrar Entra aí, Angelo Daqui a mão sai Fica bem no cantinho aqui, põe a fronteira na frente aí de você Agora Olha a confiança desse cachorro Arrepiado, rabo alto sempre Vai lá pra lá Vou tentar puxar aí Pra onde tem mais espaço Vai lá pra elas entrar e trazer a caixa de transporte Tá Então galera, consegui laçar ele aqui Já tô começando a dar toque Lá no pescocinho Jugo lá Cachorro que não tá acostumado com guia Olha lá Só de aproximar Não aceito o toque Agora Não Não Já estou começando a corrigir ele Porque é um cachorro que nunca foi corrigido Então ele sempre teve tudo o que ele queria E quando frustrado, abrir a agressão Mas dá pra ver que é um cachorro que tem muita energia É um cachorro que não tem o hábito de passear Está estressado, normal E muitas vezes a agressão vem por falta de gás e energia Entendeu? Então, o cachorro está bem ofegante Não Já está começando a acostumar com a guia Coisa que não é do dia a dia dele, não é da rotina Mas tenho certeza que No seu treinamento vai melhorar bastante o spike Não Agora o nosso objetivo é pôr ele na caixa de transporte Para levar para o centro de treinamento Bora Então galera, eu passei outra guia Caso ele tente morder A gente tem uma ideia de segurança Agora o objetivo é controlar ele com a poleira Para colocar ele na caixa de transporte Agora Agora Agora. 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 Hoje ele esta com medo. Ontem, no espaço dele, agressão dele foi. Mas é normal, porque é insegurança dele em um ambiente novo. Hoje ele está com medo. Então hoje ele está com medo. Principalmente. Para ele tornar um cão inquilinado. Passa a outra guia. Vai lá, Branche. Para ter o controle legal dele, se ele tentar morder. E aí fica mais fácil o manejo. Vamos deixar ele bem à vontade. É um cão que não está acostumado a passear. Então eu vou deixar ele farejar o ambiente. Todo o sem treinamento. E aí gerando confiança nesse cachorro. E mostrar que eu sou uma pessoa que vai suprir as necessidades básicas dele. Andar, brincar, farejar e forragear. Então vamos andar, vamos farejar. Para ir ganhando a confiança desse cachorro. E principalmente acostumar ele fazer passeio. Porque ele não passeava. Então está estressado, está com energia acumulada. Nunca teve regra e limite. Então é o momento que eu não vou cobrar esse cachorro de nada. Certo? Bora. Não vou cobrar o junto. Vou deixar ele conhecer no ambiente. Não vou cobrar o junto.